TV Divirta, esse jornal está aqui no Santa Grelha, restaurante aqui da UDOT. Estamos aqui com Breno Mesquita e Cláudio Júnior. Eles são os CEOs de um grande evento que vai acontecer em Fortaleza, um evento internacional. Eu queria que o Breno e o Júlio contassem... Cláudio é Júlio, gente? Cláudio Júnior. Gente, é normal. Eu entrevisto, troco o nome até da Xuxa pelo D'Angélio. Eu queria prazer em conhecê-los. Estamos aqui no restaurante Santa Grelha. O que vocês vão apresentar pra imprensa hoje? O prazer é nosso. Estamos aqui nessa coletiva de imprensa, apresentando à imprensa local um dos maiores eventos B2B de turismo do Brasil. O Brasil Travel Marks está na 11ª edição, já é a 2ª edição realizada aqui em Fortaleza. E queria convidar você, agente de viagem, profissional do turismo do Estado e do Brasil, pra estar conosco aqui nos dias 20 e 21 de outubro, onde Fortaleza vai se transformar na capital do turismo do Brasil nesse período. Nossa, é uma grande visibilidade aqui pra capital cearense. Me conta, porque onde será realizado o evento? O evento será realizado no centro de eventos aqui em Fortaleza. Receberemos uma média de 5 mil profissionais de turismo vindo de todo o Brasil e também de fora do país. Teremos caravanas de agentes de viagens e operadores dos Estados Unidos e de outros países. E o que esperam por eles é a feira. Em paralelo, nós temos rodada de negócios, salas de capacitação, fórum corporativo, tudo em dois dias de evento. O site oficial é btmbrasil.com.br E a gente espera você, profissional do turismo, lá, pra ver nossas capacitações e saírem com a rede de relacionamento bem maior. Então, o trade turístico cearense pode esperar um grande evento que vai aprimorar, fazer um intercâmbio, né? Vai mostrar o que há de mais moderno, o que tem de mais novo no mercado do turismo, né? Agora, pra terminar, eu queria saber de vocês como é que surgiu essa ideia do evento? Como foi a gênese de tudo isso? O evento surgiu em João Pessoa, na Paraíba, onde o Cláudio identificou que tinha uma lacuna, que o Nordeste precisava de um evento desse porte. Então, a gente iniciou com um pequeno evento. Nesse pequeno evento tivemos 200 agentes de viagem. Hoje, alcançamos a marca, provavelmente, nesse evento, de 5 mil profissionais por dia no evento. Então, com certeza, é um dos maiores eventos de turismo do Brasil. E você, profissional, não pode deixar de estar conosco em outubro nesse evento. E uma das novidades desse ano é que a gente fechou um acordo com a empresa de Portugal e a gente vai ter, no evento, a Bolsa de Empregos. Essa Bolsa de Empregos, ela recebe currículos de quem quer iniciar algum trabalho na área de turismo ou que, se não estiver satisfeito com a sua empresa, quiser mudar de área, por exemplo, se estiver na área marítima e quiser ir para a hotelaria ou companhia aérea, lá vão ter balcões de várias empresas daqui e de fora do país. Gente, fantástico! Uma oportunidade incrível para todos os profissionais que trabalham e que querem trabalhar com turismo aqui em Fortaleza. Acontece em outubro. A BTM é o BTM? O BTM. O evento BTM. BTM, aqui em Fortaleza. Obrigado, pessoal! Obrigado!